Olá, o Opinião Saúde está no ar. Hoje vamos falar dos cuidados que devemos tomar com a pele quando ela está exposta ao sol. Quais os raios que são nocivos à nossa pele? Qual o tipo de protetor solar indicado para a sua pele? E como evitar o famoso e temido câncer de pele? O assunto está imperdível. É agora no Opinião Saúde. E hoje vamos falar de sol. Você cuida da sua pele quando você sai ao sol? Quase ninguém se preocupa com isso, não é mesmo? Então a gente trouxe aqui para você entender um pouquinho dos raios que podem ser nocivos à nossa pele que vêm do sol. Aqui na animação nós temos três raios ultravioletas que são importantes para que a gente entenda quais são os que causam algum tipo de malefício no nosso organismo. Estas setas estão representando os raios ultravioletas que vêm do sol. Aqui o sol e aqui o planeta Terra. Notem que nessa camada que passa pelas três setas nós temos a camada de ozônio. Então os raios ultravioletas são o UVA, o UVB e o UVC. Sendo que desses três raios o UVC não ultrapassa a camada de ozônio chegando até a Terra. Porém, os raios ultravioletas B e A são aqueles que ultrapassam essa camada de ozônio e que chegam até a Terra, chegando até a nossa pele. O raio UVA é o que mais ultrapassa. Então a camada de ozônio é mais permeável, ela deixa com que esses raios ultravioletas ultrapassem e cheguem a gente mais fácil. Já os raios UVB, não. Porém, os raios chamados de UVB são aqueles que dão aquela coloração avermelhada na nossa pele quando a gente fica exposto ao sol. Especialmente quando é aquele horário proibido que a gente sabe que faz mal. Ou seja, das dez da manhã às três e meia, quatro horas da tarde. O sol não é um vilão. Aliás, ele tem benefícios para a nossa saúde. Quando a gente toma sol nos horários do dia considerados adequados, ele nos favorece. Aqui na animação, nós temos algumas coisas que o sol e que os raios UVA e UVB podem causar. O sol, especialmente os raios UVA e UVB, eles tanto atingem a pele escura quanto a pele clara. O uso do protetor solar não é atribuído só a pessoas de pele clara. O que a gente não pode negar é que as pessoas de pele clara são queimadas mais facilmente, nem sempre bronzeadas, porque a pele às vezes não está preparada para aquele sol. E que as de pele negra também tem que passar protetor solar. Os efeitos imediatos da exposição ao sol. Aqui nós temos uma herpes, bolhas na boca, no rosto. Especialmente para quem já tem um fator viral de herpes, quando é muito exposto ao sol, fica com esse aspecto de bolhas com o vírus da herpes. E nessa outra foto, dá para a gente ver uma queimadura chamada de reação fototóxica. Ou seja, é uma queimadura tóxica por, no caso aqui, de limão. Está vendo? A pessoa mexeu com limão, não lavou a mão com sabão, detergente, e acabou se queimando por reação solar. Aqui nessa foto, a gente vê duas pessoas que têm sardas. Nesse caso aqui, um menino que é ruivo, e nesse caso aqui, uma menina branquinha, cheia de sardas. A sarda, ela pode representar uma maior sensibilidade da pessoa ao sol. Então, as pessoas mais brancas ou de peles mais sensíveis, devem tomar, sim, cuidados redobrados com a pele. Especialmente no dorso da mão, no antebraço, no colo, que é essa região do peito, e na região do rosto. Hoje em dia, muitos protetores solares são oferecidos às pessoas para serem comprados e utilizados. Inclusive, uma coisa que talvez você não saiba, o protetor solar pode ser utilizado, inclusive, à noite. Ah, mas à noite não tem sol. Mas as luzes que a gente, para onde a gente fica, onde a gente passa, as luzes fluorescentes, até aquelas luzes amarelas, elas queimam a nossa pele. E as peles que são mais sensíveis, elas podem, sim, sofrer reações às luzes que não são solares, às luzes artificiais. E podem ficar também com um aspecto mais envelhecido e um pouco mais cheio de ruga e com marcas de expressão. Aqui, então, a gente tem outra figura que mostra algumas erupções, alguns machucados, né? No caso aqui do nariz de um senhor, que tem uma pele já bem fraquinha e tem uma marca com sangue, né? Então, uma ferida. Aqui um outro, um aspecto de uma pessoa jovem nessa foto. Aqui uma marca bem escurinha. E aqui um outro, que parece que tem uma bolha também no rosto, perto da orelha aqui, com um aspecto bem bolhoso e também escuro. Isso aqui já é um aspecto diferente de erupção, que é o câncer de pele. Aqui a gente vê alguns tipos de câncer de pele que podem ser desenvolvidos na nossa pele. E vamos mostrar que os riscos que a gente tem vai depender muito do fototipo. O que é o fototipo? Fototipo de pele. Que tipo de pele que é a sua? Nós temos, basicamente, seis tipos de pele diferentes. O câncer de pele vai depender do fototipo da sua pele. Se você tem pele mais clara, é claro que tem mais chance, mais sensibilidade ao sol e mais chance, portanto, de desenvolver um câncer de pele. Claro que isso é só se você não se proteger do sol. E conforme o fototipo de pele vai aumentando, ou seja, vai escurecendo a pele, tendo mais melanina, escurecendo o cabelo, eu tenho uma proteção natural, então, ao câncer de pele. O que não significa que eu estou livre dele. Se não fizer a proteção com o protetor solar, uso de boné, de manga longa, de uma sombrinha, o recurso que você tiver, você vai desenvolver o câncer de pele mesmo tendo a pele bastante escura, como é o caso das pessoas negras. Agora nós vamos mostrar a regra para que você identifique se as pintas estão ou não te colocando em risco para o câncer de pele. Nós chamamos, então, de ABC das pintas. Nós vamos mostrar, então, o primeiro que vai levar em consideração a letra A. O A significa assimetria, ou seja, quando eu tenho uma parte desses quadrantes aqui que é maior que a outra. Dá para ver aqui, né, gente, nitidamente, que esta porção aqui não é do mesmo tamanho que essa, que também não é do mesmo tamanho que essa, e, por sua vez, não é do mesmo tamanho que essa. Então, os quadrantes dessa pinta dividida ao meio, quando são assimétricas, são muito diferentes de tamanho, ela tem uma chance maior de ser uma pinta maligna, ou seja, de desenvolver um câncer de pele. Esta pinta já tem um aspecto simétrico, ó. Ela foi dividida em cruz também, no meio, e ela tem mais ou menos o mesmo tamanho nos quatro quadrantes, tá? Então, dá para perceber que os quatro lados dessa pinta têm mais ou menos a mesma característica em relação ao tamanho. Por isso, ela é considerada mais, provavelmente, como benigna. É claro que isso não é regra, né, gente, mas isso pode acontecer, tá? A letra B, então, a letra A, a simetria. A letra B significa borda, borda irregular. Então, você pega lá aquela mesma pinta que nós já mostramos anteriormente e verifica aqui que tem uma borda passada em branco. A borda, então, ela é irregular, tem mais chance de ser maligna. Esta pinta que você está vendo, regular, mais retinha, mais bem delimitada com as suas periferias, ó. Então, este contorno tem uma chance maior de ser uma pinta benigna. O C significa cor. A cor da pinta é importante. Ah, essa pinta, ela era um pouco bege, passou a ser mais marrom, agora ela está bem mais escura, tem mais de uma cor no meio dela. Então, vamos dar uma olhada aqui. Essa pinta aqui, ela tem uma cor mais escura no centro, aqui nessa seta ela mostra uma cor mais clara, e aqui, tá vendo? Outro tipo de tom de marrom. Esse marrom é mais claro, esse marrom é mais escuro, e aqui é um escuro quase preto, tá? Então, quando as cores na mesma pinta tiverem uma variação muito grande, dois ou três tons de cor, eu tenho uma chance grande dessa pinta ser maligna. Porém, a gente vê, então, na próxima figura, que quando as cores, elas são mais ou menos parecidas, ou a pinta é toda mais ou menos da mesma cor, que é o caso dessa figura, que tem uma bordinha um pouco mais clara, mas a maioria dela, ó, tem um marrom bem da mesma cor, bem homogêneo, né? Bem parecido. Então, quando essa cor é mais uniforme, na pinta toda, ela tem grande chance de ser benigna. O próximo, que é o D, é o diâmetro, ou seja, é o tamanho da pinta. Aqui nessa pinta, o André pode mostrar aqui pra gente, que foi traçado aqui uma linha pontilhada, mostrando o diâmetro, ou seja, a largura dessa pinta. Se essa pinta tiver um diâmetro, um tamanho maior que seis milímetros, ela já tem uma tendência a ser maligna. Então, esse foi o ABC das pintas. Quem tem pintas, especialmente quando elas já são de nascentes, tem que se preocupar tanto. Ah, eu tenho uma pinta e ela vai ser cancerígena, ela vai se transformar num câncer de pele. Não. O que não se pode é negligenciar o que você tem no seu corpo. Por exemplo, apareceu uma pinta nas minhas costas, ou no meu colo, ou no meu braço, e eu não sei quando, eu não notei, de repente eu percebi ela ali. Não custa nada. Procura um médico, verifica se essa pinta pode ser maligna, se ela pode se transformar num câncer de pele. Os cânceres de pele, geralmente, tem tratamento, são muito fáceis de ser tratados. A não ser que você vai deixando, isso torna-se uma ferida, e ela se abre e aumenta, e ela se aprofunda e se raiza mais ainda na sua pele, e aí então pode se transformar num câncer mais grave. Então, ainda assim, a prevenção é a melhor escolha antes do tratamento. Lembrando que câncer de pele é uma coisa que pode atingir a todos nós, já que todo mundo está exposto ao sol, e que nem todo mundo faz o uso correto dos protetores solares, que é muito importante. Se você tem dúvida, mas você tem uma característica que pode, talvez, significar um risco de câncer de pele, não pode perder no próximo bloco. A gente vai fazer um teste rápido sobre os riscos de quem pode ter câncer de pele ou não. Pele mais clara, pele mais escura, se eu uso protetor solar, se eu já tive queimadura de pele. Então, pega rapidinho lá, um pedaço de papel e uma caneta, pra fazer um teste com 10 questões muito rápidas, pra ver que tipo de risco que você tem em relação ao câncer de pele. Tá bom? É rapidinho, não saia daí, que a opinião volta já. Tchau.